E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias galera, troco vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, hoje o vídeo de hoje tá monstro galera, é o seguinte, vamos tentar pegar, vamos passar aqui, vamos tentar pegar essa boda, essa luna gigante aí galera, vamos tentar arrebentar ela, batalha de chefe, beleza? Mas vamos voltar aqui galera, vou tentar com esse tubarão aqui, ele não tá no nível máximo, vamos aumentar a velocidade dele aqui, vamos aumentar a mordida, vamos aumentar o turbo, velocidade de novo, mordida, turbo, quem tem ouro, quem tem ouro demais né galera? Galera, quero pedir aí pra vocês se inscreverem no canal, beleza? Compartilhar, deixar o like, dar essa moral aí, vamos ajudar o tubarão aí galera, vamos ajudar o tubarão, porque o tubarão merece, o tubarão merece, trazendo dois vídeos todo dia pra galera aí, e é show de bola, vamos lá galera, vamos lá, 20k de ouro aqui, beleza? 25, vamos deixar ele full? Será que a gente consegue deixar ele full? Vou deixar ele full aqui, não sei não hein galera, pra deixar ele full acho que não dá não hein galera, vai ser muito ouro, muito ouro, opa, parada aqui, vai ficar carne de pescoço, eu vou deixar ele full, eu vou deixar ele full, hi hi hi, olha isso galera, mordida e o turbo, deixou uma criatura full, agora só falta full de... De nível né galera, vamos lá, vamos pegar aqui, beleza? Não vou equipar nada, vou cair com tudo, opa, galera olha isso aqui, 57 pessoas doaram gemas pro tubarão, galera muito obrigado mesmo, 171 gemas tá aparecendo aqui ó, João Vitor de Campos e Samuel Moraes, mais 55 outros amigos, galera muito obrigado, vocês são mitos, já já eu vou doar pra vocês também, beleza? Vou fazer a gameplay aqui, não vou perder tempo do ano ali, que vai demorar demais, vamos voltar aqui, vamos ver essa geminha ali, opa, 396 gemas, galera é o seguinte, vamos partir com tudo e vamos ver se a gente consegue insanidade nessa parada aí, vamos lá, vamos com tudo galera, vamos ver se o tubarão baus é carne de pescoço mesmo galera, vamos lá, vamos ver que... Beleza, cadê? 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 Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, Lulu? Ih, moleque! Toma, toma no olhinho! Come aqui, come, 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 come aqui, come aqui Toma, toma no olho, toma no olho, toma, toma, toma Ih, errei galera, errei, toma Vamos subir aqui galera, vamos subir aqui, pegar uma comidinha aqui Vamos pegar uma comidinha aqui, caraca Ele fica miudinho perto dela, ó galera, vamos comer aqui Ih, pega Caraca Larga Pega aí, come aí, show Show galera, show, come a outra parte aqui Boa rapaz, a mordida dele é sinistra hein galera Ui, quase que pega a gente galera, quase que pega a gente Vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma comidinha aqui, beleza Porra, pegou, ah não, porra, tu guardou meu mole Caraca, galera, deixa aí no comentário aí Qual foi o recorde de vocês aí, valeu? Deixa aí no comentário aí que Uh, mete aqui, caiu o tubo Toma, moleque Caraca, me deu ele um tirambaço Uh, show, show Pegou aqui Eu não sei porque ele não tá dando turbo dele galera Queria entender porque o turbo dele não tá indo Mas vamos lá, vamos lá Beleza, vamos lá Boa Tá morrendo de fome galera, tá morrendo de fome Pega as paradas aqui Depois a gente volta lá Rapaz, há muito tempo quando eu faço Esse evento é pegar eu não Não pega eu não Pega aí, come o bracinho Come outro bracinho, show Vai pegar a gente, vai pegar a gente Uh, moleque Saímos na hora galera Saímos na hora, beleza Comidinha aqui, ó Pega o bracinho, pega o bracinho Show, desce Quase hein galera, quase Vamos de novo Pega o braço Beleza galera Tomo quase hein galera Tomo quase Ih, mete, mete Pega ali, comida ali Show de bola Show de bola Pegar mais comida aqui, ó Bracinho, cadê o bracinho? Tem que levantar o braço Cara, porra Não levantou o braço ainda Tá soltando aquele veneno ali Galera, vamos pegar essa Porra, esse megalodontezinho Não ajuda né galera Toma Dois minutos e pouco hein galera Vamos pegar o braço aqui galera Ih rapaz, tá ruim hein galera Vou deixar Vou deixar ela Pegar eu aqui cara Porque Aí Vamos lá, vamos lá Ih, moleque Aperta o tubo, aperta o tubo Aperta o tubo Come o bracinho, come o bracinho Tá caindo aqui galera Tá caindo Pegou de novo hein Boa Sapeca Caraca, moleque Que que é isso? Pega essa comida aí que Parada aqui tá insana hein Tô morrendo de fome galera Tô morrendo de fome Pega aqui Isso, essa radunizinha aqui Porra, esse megalodonte Eu tinha que ter tirado ele galera Sabia? Tinha que ter tirado ele Beleza Cadê? Pega o Porradão que eu dei nela mano Porradão que eu dei nela Caraca rapa Pega aqui Uh, moleque Sobe, sobe Pega esse carbunizão aqui Beleza Salvou a gente Galera, salvou a gente Pega o bracinho ali ó Pegou a gente Caraca, rapaz Que que é isso? 3 minutos e 50 Moleque Tem um moleque muito viciado Nesse jogo Que fica mó tempão ali ó Que isso? Pega Porra de 15 de 24 15 de 24 Galera 15 de 24 Pega ali ó Show Falta pouco Falta pouco Caralho que porradão que deu na gente Ih, agora vai ficar dando porrada direto? Não é assim que funciona Gema Gema Pega a gema Porra, pegamos a gema Agora ferrou Pega o bracinho dela aí ó Caraca Dá Ai Às vezes Dá uma travada aqui ó galera Dá uma travada aqui E vamos descer aqui direto Vamos descer aqui direto Vamos pegar aqui Tô levando um tempão Mas a parada é É pra gente se divertir mesmo Vamos lá Ih Galera Cadê a comida? Cadê a comida? Vamos lá Vamos lá Pega ali ó Rapaz Não tem nada de comida aqui Pega isso aí Show Pegamos ali Mas cara Tomou um porradão lá Que eu nem vi galera Olha a quantidade de ouro aqui Vamos lá galera Vamos lá Tubarão tá fazendo feio Porra A vida não enche A vida não enche Boa Sapeco o olhinho dela Sapeco o olhinho dela Sapeco É muito top Cara Muito top mesmo Vamos lá Porra Voltei daqui mesmo Boa Show Só na olhota dela E rapaz Não leva pro lado Do mal não hein galera Não leva pro lado do mal Beleza Vamos lá Vamos pegar tudo aqui ó Tomo com pouco sangue aqui Galera Galera Eu vou voltar aqui Eu vou voltar com Com tubarão Porque aí ó Pega aqui o bracinho dela Show Pega o outro bracinho dela ali Beleza Pega Ah moleque Subi de nível Porra Falta pouco galera Falta pouco Pega esse bracinho aqui Show Pega ali Pega esse Uh Pegou a gente Pegou a gente Tem que ficar aqui na meiuca Abriu o braço Tem que ficar aqui ó Suba aqui ó Caraca Pega Pega Show Pegou aqui Fechou ali Uh Vai bater Vai bater galera Vai bater Tô morrendo de fome Vamos com tudo Galera Vamos com tudo Que que é isso Moleque Tá difícil Tá complicado Esse tubarãozinho aqui Vocês que tão mais Safo no bagulho aí Fala aí pro tubarão Qual o melhor Pra poder Boa Pega tudo aqui ó Pega ele de tudinho aqui ó Pra dar vida pra gente Vamos lá Vamos descer Vamos descer Quem tá longe da parada Vamos lá Bate no olhinho dela Vamos machucar ela todinha Vamos descer aqui ó galera Ih rapaz Que isso Toma Toma Sobe Pega aqui Rapaz Uma vida pra matar ela galera Que que é isso Beleza Rapaz Não tem comida aqui Que que é isso Não tem comida E ainda Pega tartaruga Porra Pegou a gente aqui Beleza Porra Falta quanto Falta Um bracinho aqui Dois Olha isso Pegou Pegamos aqui lá Faltam dois bracinhos galera Faltam dois bracinhos E vamos lá Vamos com tudo Pega esse bracinho aqui Pega ele Show Pega ele de cima Caraca Não pegamos Pegamos galera Pegamos E agora galera Será que matamos Vamos ver Ih Sobe 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 Puts Grilo Vou morrer galera Vou morrer Toma E aí Caraca Não matamos Matamos galera Matamos Vamos ver o que acontece aqui Olha isso Moleque Derrotada Show de bola Demorou Mas foi bonito Foi bonito Sete minutos e vinte e oito Eu vou voltar com Vamos subir de nível aí Para o nível sete Eu vou voltar com o tubarão atômico Vamos ver o que a gente consegue Galera Vamos passar aqui Vamos lá Voltamos aqui galera Vamos trocar o tubarão Vamos trocar o tubarão Vamos botar o atômico aqui Atômico é carne de pescoço Galera Deixa no comentário Qual o melhor tubarão Para a gente poder derrotar a lula Essa lula gigante aí Valeu galera Está um pouco lento aqui Não sei por que Beleza Vamos usar ele E vamos com tudo Cadê Vou desequipar esses Mascotinhos Vamos tirar ele Vamos tirar ele Porque Cadê eles Cadê eles Pô Onde que Tirar aqui Vamos tirar Vamos tirar todos eles Que eu não quero Não quero A galera está pedindo para mim Comprar o trevo Eu vou comprar hein galera Equipar não Equipar não Desequipar Vamos lá Vamos desequipar Vamos desequipar Desequipar aqui a Snuff E vamos partir logo para Para o nosso duelo aqui galera Vamos partir para o nosso duelo E vamos que vamos Galera Deixa no comentário aí o tempo de vocês aí Para a gente ver como é que fica Entendeu Tubarão está começando a pegar a manhã de novo do jogo Tubarão está a fera no jogo aí Deu um tempo Mas voltou com tudo galera Voltou com tudo Beleza Vamos lá no atômico Atômico É carne de pescoço E deixa para mim aqui Galera O melhor equipamento aí para derrotar Para ajudar a derrotar essa Lula gigante aí Valeu galera Conto com o apoio de vocês aí Deixando no comentário aí E vamos que vamos galera Vamos que vamos Forra ela Forra ela Lulú Uh Uh Show Show de bola Volta aqui Cadê ela Caraca nós fomos lá embaixo Rapaz que piranha Safada Show Abre a vista aí neném Abre a vista para o papai Vamos 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 pegar aqui Show Vamos pegar mais ali ó Beleza Show Pode pegar Pode pegar a gente A gente Aqui Beleza Pega aí ó Show Pô caraca ele vai saindo né Beleza Pega mais Pega mais o dentinho Pega ela Pegamos Graças a Deus Sobe 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 Tem que bater no olho dela galera Tem que bater no olho dela Ela saiu do lugar galera Ela está saindo do lugar Está vendo aí ó Ela saiu do lugar Não sabia que ela saiu do lugar não Olha minha vida Olha minha vida Porra caraca A vida do Do tubarão atômico Está indo embora muito rápido Cara Que isso Errei Errei Ainda bem que ela errou hein Ela errou também Vamos lá galera Vamos lá Eu não queria saber Por que ela está se movendo Está saindo do raio de ação aqui ó Pega a gema Que a gema vai ajudar demais Caraca Não acredito que esse peixe de gema Está fazendo isso cara Porra esse oceano aqui É muito ruim mano Muito chato Boa Abre o olho dela aí ó Vamos lá Com meu Beleza Show Pegamos ali Pegamos dois galera Pegamos dois logo Vai vai Pega ali Beleza Pegamos dois aqui Vamos subir Um subir Sobe 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 Puts grilo Ainda conseguimos sair hein galera Destrói tudo aqui Vamos pegar esses palhaços aqui Que dá Dá sangue para a gente galera Dá sangue para a gente A gente está sofrendo lá Eles estão aqui nadando Tirando onda com a gente galera Estão tirando onda com a gente Beleza Vamos descer aqui ó Beleza Porra a vista dela Porra aí a vista dela Que A gente não pode ir muito longe não galera Boa Mais uma porrada Show Agora vamos pegar Essas duas tartarugas aqui Vamos alimentar Bonita aqui Isso aí Isso aí Vamos com tudo galera Vamos com tudo Boa Agora ela vai abrir lá Vai abrir E a gente tem que descer rápido galera Tem que descer rápido Pega ali Pega ali Porra não pegamos Pegamos uma só cara Muito complicado moleque Sinistro Sinistro Pega aí Olha isso Boa Boa Pega outra Não peguei Moleque A gente tem que bater Três vezes na vista dela né Pega Boa Batemos ali Show de bola Vamos subir aqui Vamos descer Que a vista abriu Olhinho Caraca Caraca O turbo Não vai Nem com reza braba Galera Fica travando Impressionante Pô Ela fugiu ali na hora Pega a tartaruga Boa A tartaruga dá bastante vida pra gente Né galera Ajuda bastante Vamos ter que sair aqui Rapaz Eu não sei se a gente vai bater aquele recorde não Porque a gente tá malzão Tá malzão mesmo Beleza Vamos lá Vamos lá Na vista Boa Boa Agora vamos Vá abriu Pega ali Beleza Pega o de cá Pega o de cá Putz grilo Malandro Porra atômico Tu tá muito mole Atômico Vamos lá Pega ali Pega ali Beleza Agora A gente tem que pegar aqui a parte de baixo Galera Será que a gente vai querer pegar mais um Pega aí Pô Tinha que dar Tinha que dar vida né galera Tinha que dar vida Quando você comecei aquela paradinha ali Dela ali né Mas vamos lá Vamos lá Vamos subir Vamos subir Boa Batemos aqui nela Pega tudo aqui Show Deixa aí galera No comentário aí Que que Qual foi a pontuação É Os tempos de vocês aí Beleza Beleza Sobe Show Pega ali Vamos descer Vamos descer Aqui Rapaz Vamos morrer Pega ela Pega a tartaruga ali Show Salvou Salvou aqui a tartaruga 4 segundos Vamos lá Vamos pegar A gente tem que pegar umas paradas aqui Pra alimentar legal galera Que aí tá foda Tá complicado Vamos lá Vamos subir Não vem nada aqui Ah galera Vamos morrer galera Vamos morrer porque Não tem peixe suficiente Pra me alimentar aqui Olha isso Beleza Vamos pegar essas paradas aqui Mas não alimenta legal né Cara Não alimenta legal Já ajuda né Já ajuda Tem Caraca moleque Pega essa tartaruga aí Show É agora galera É agora Bati Show Vamos lá Vamos pegar aqui ó A gente vai morrer galera A gente vai morrer aqui ó Pode ter certeza que a gente vai morrer Que vai pegar a gente aqui Um não pegou Pega a tartaruga Show Pegamos aqui Ganhamos bastante vida ali hein galera Ganhamos bastante vida Vamos ver Vamos ver Pega Pega ali Pega mais um Caraca Virou pra baixo Cara Impressionante Que que é isso Porra É muito difícil Pra guiar aqui galera Olha isso Porra Deu ruim Deu ruim Agora a gente tem que pegar aqui O sangue aqui Ainda bateu na gente lá Estou morrendo de fome Rapaz O tubarão atômico não é bom não hein Não estou com sentir firmeza nele não galera Estou sem sangue E não tem porcaria de comida pra alimentar ele Vem pra cá Vem pra cá tartaruga Vem A mulher aqui Não deu galera Não deu aqui ó Vamos lá Vamos morrer de fome aqui Vamos ver se a gente morrer O que acontece galera Pega essas paradas aí Vamos passar aqui Vamos vir direto aqui Caraca Tá onde ela Tá onde ela Tá onde a Lula Me perdi a Lula de vista É isso mesmo Beleza Vamos lá Olha ela ali galera Olha ela ali ó Já deu-lhe um porradão na gente Já deu-lhe um porradão na gente Vamos com tudo Vamos com tudo Bate nela ali Já era galera Morri aqui Que vergonha Vamos lá galera Vamos lá Tem uma geminha aqui ainda Vamos gemar essa parada aqui E vamos que você soubesse Que se morresse Dava pra gemar Eu tinha ficado ali Em cima dela ali Entendeu Pra mim morri e perdi a vez Mas vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Vamos lá pegar aqui ó Pega a tartaruga Ó caraca Cede aí filhota Boa Morri de novo Morri de novo galera Que isso Dois jama e vamos que vamos Vamos lá Vamos com tudo lá pra cima dela Vamos com tudo lá pra cima dela Ela tá violenta Bate nela aí cachorra Show Show de bola Agora ela vai ceder Ela vai ceder Vai abrir ali ó Pega ali ó Show Pega ali ó Pega Solta Pega esse aí Porra não pegou Caralho que mentira Vocês viram isso Pega Show Falta um galera Falta um galera Pega ali Pegamos Pegamos Não pegamos não Pegamos galera Sobe 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 Morri antes Caralho Vamos lá Vamos lá Vamos destruir ela Três jamas aqui E vamos que vamos Galera Porra que bicho chato Cara Que bicho chato Toma Toma Satribida Toma Vamos ficar aqui Pertinho dela Show Ganhamos aqui galera Mas tá maneiro O que vale o divertimento Aí E vamos lá Deixa no comentário O que vocês acharam Aqui E Qual a O tubarão melhor Pra fazer E qual a técnica Estratégia que o tubarão Tem que fazer Valeu galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tamo junto Abração Fui